Então aqui com o nosso quadro, Sabor e Saúde, pode rodar. Oba! Adoro começar a semana com essa dupla animada, cheia de informação e que claro, né, nos traz sempre uma visão de tudo ligado à nossa saúde de uma forma muito gostosa. O nosso nutrólogo, Dr. Roberto Navarro, bem-vindo. Obrigado, Carol. E a nossa chefe e quase nutricionista, tá com o pezinho lá. Malu Lobo, bem-vinda. Muito bom. Passa tudo muito rápido, né, Carol? Não é? Você já tá em que momento? Eu vou pro sexto período. Sexto período já? Já acabou. Parece que eu comecei. São oito, né? São oito. Tá quase, Malu, tá quase. Por isso eu digo, o pezinho tá quase lá, já vem com informações importantes desse tempo também de estudo. É verdade. E hoje o tema é importante porque às vezes a gente não tem noção o quanto a natureza é tão perfeita, né, Dr. Roberto? É generosa. E generosa. E nos fornece absolutamente tudo se a gente prestar atenção nas cores dos alimentos, né? Exatamente. E cada vez os estudos evidenciam mais isso, Carol. Uma alimentação diversificada, né, que a gente chama de variabilidade alimentar, é fundamental porque, óbvio, a gente precisa de minerais, de vitaminas, né? São os reguladores do funcionamento do corpo e além disso, né, de minerais e vitaminas, nós vamos falar o que tem por trás dessas cores aí, né? Que substâncias são essas que os estudos não param de comprovar o quanto nos protege de doenças futuras que a gente pode evitar. Tá aí, então. Daqui a pouquinho mandem perguntas ao vivo no Arroba Você Bonita TV. E nossa chefe veio com uma sugestão nessa segunda-feira de um risotinho diferente, né, Malu? Super, super simples, delicioso, com o que as pessoas têm em casa, rico em fibras, rico em antioxidantes, todo colorido. Você vê que a gente tem basicamente todas as cores. Você vai dar um jeitinho de colocar um pouquinho de tudo que o Dr. Roberto vai contar numa receita. De maneira simples, de maneira fácil. Você faz em menos de meia hora, você faz todo esse prato. E olha, do que eu já bati o olho nos ingredientes, é uma receita acessível também, né? Que hoje a gente tem a quinoa também, já tem um preço mais acessível. A quinoa rende horrores. Então eu acho que a gente pode pensar nisso também. Vamos começar então, Dr. Roberto? Vamos, vamos. Como você quer introduzir esse assunto? Se você quiser que a gente já coloque na tela, enfim, algumas ilustrações que a gente tem desses grupos, podemos começar dessa forma. Deixa eu só falar uma introduçãozinha, mais ou menos, que eu falei. O que a gente está entendendo, Carol? O quanto os alimentos são protetores, né? Então, por exemplo, a gente sabe que muitas doenças crônicas, chamadas crônicas degenerativas, câncer, doenças degenerativas cerebrais, né? Alzheimer, Parkinson, demências. Doenças cardíacas, infarto agudo do miocárdio. Doenças autoimunes, doenças inflamatórias como colites, artrites. No fundo, existe um quadro que é comum a todos, metabolicamente falando. Que a gente chama de estresse oxidativo. Ou seja, é uma produção excessiva de substâncias, chamadas as radicais livres, desencadeadas por alguns fatores, que vão degenerando, que vão inflamando, que vão acelerando os processos de envelhecimento da célula. E isso é que gera as doenças degenerativas. Então, quanto maior o poder antioxidante que a gente tem dentro do organismo, mais proteção a gente tem. E eu quero agora, sim, vamos passar as cores uma por uma, para saber o que esses alimentos têm, quais minerais e vitaminas, que também são importantes, e quais os compostos bioativos, que não são classificados nem como minerais nem como vitaminas, Carol? Porque a gente está acostumado a falar em proteína, carboidrato e gordura, macronutrientes, minerais e vitaminas, micronutrientes. O que se tem de compostos chamados bioativos dos alimentos, no reino vegetal, ou fitoquímicos, como queiram chamá-los, são esses que a medicina tem se surpreendido nos estudos, o poder que eles têm, tanto como antioxidantes, como protetores de alguns órgãos específicos. Olha que legal. Agora vamos falar as quatro cores maiores aí, as cinco cores, vai. E de qualquer forma, o quanto a gente consegue absorver de tudo isso... Totalmente. Né, doutor Roberto? Excelente, Carol. Porque a gente tem a sensação também que a gente tem que comer muito de algumas coisas para termos já esses efeitos no organismo, de forma protetora, como você colocou. Principalmente a absorção. Ô, Carol, se eu te falar, você tem bola de cristal? Não, doutor Roberto. Gente, isso não é combinado, Carol. Gostaria, nesse momento que estamos vivendo, eu juro que eu gostaria. A gente tem um modo aqui, Carol, que eu vou pensar numa coisa, a Carol já pergunta. Eu falo, meu Deus, que... A gente dá uma estudada, a gente dá uma estudada. Mas a bola de cristal, quem sabe, né, gente? Quem sabe alguém descobre uma. O teu modo de pensar é muito pertinente. Você deveria fazer parte da ciência, você é muito científica nas suas perguntas. Muito obrigada, doutor Roberto. Carol, totalmente. A absorção, ela tem que ser preservada, senão não adianta comer. A gente tem que comer, digerir, absorver e transportar o nutriente pra dentro das nossas células. E sim, existem interferências na absorção, existe um modo como se prepara o alimento, que pode também matar boa parte desses nutrientes, né? Isso a Malu vai falar um pouquinho. E a nossa microbiota, a nossa flora intestinal, nossa microbiota, tem que estar saudável pra facilitar a absorção de vários nutrientes. E o sistema digestório funcionando bem. E hoje, Carol, tem exames que analisam isso com mais detalhe. E hoje a gente faz o perfil até da microbiota, pra saber se tem, o que a gente chama de desbiose, que é esse desbalanço. Então hoje a medicina evoluiu também. Eu acho que a ciência cada vez dá pra gente mais chance de fazer um trabalho mais certeiro. Com exames específicos, óbvio, conversa com o seu médico sobre isso, pra saber se o que você tá comendo tá absorvendo, como é que tá o seu metabolismo, como é que tá a sua nutrição, de um modo geral, como é que tá a sua microbiota. Mas eu acho que nós ajudamos também o pessoal de casa, citando o que hoje já existe e que pode sim ser conhecido, né? Que muitas vezes nós, que não somos médicos, desconhecemos. Então, que você pode sim conversar com o seu médico e pedir tudo isso. Sem dúvida. Vamos pros nossos ingredientes? Alô, olha lá. Vamos começar então com os ingredientes do risoto. Para o risoto, a gente vai usar uma xícara de chá de grãos de quinoa, meia xícara de chá de vinho branco, uma xícara e meia de chá de caldo de legumes, caseiro de preferência, né? Uma cebola pequena picada, um dentinho de alho picado, uma colher de chá de cúrcuma em pó, sal marinho e alecrim a gosto, uma espiga de milho, o milho verde já debulhado, uma xícara de chá de tomatinho cereja, uma xícara de chá de folhas de agrião e de quatro a cinco colheres de sopa de creme de castanhas, que eu vou dar a receitinha já já. A gente começa com a do risoto. Bora lá, gente. Bom, é uma receita super simples. A ideia é de trazer cor e nutrientes para esse prato, né? Então, eu estou usando a quinoa como grão, mas poderia ser grãos de amaranto, poderiam ser grãos de aveia. A gente já fez um risoto aqui com aveia, também fica muito gostoso. O vinho, ele é opcional, mas ele traz um sabor todo diferenciado para o prato, tá? E eu estou usando o milho. Eu estou usando o milho porque eu tenho já a proteína aqui, mas eu preciso de fibras. Então, como é que eu vou inserir fibras num risoto? A minha maneira de inserir fibras é através do milho. E aí vocês vão ver, porque eu vou preparar ele de duas formas. Uma forma a gente vai preparar aqui e a outra a gente vai assar. Ai, que gostoso. Como o prato está ali. E fica uma... O modo de você cozinhar vai diferenciar totalmente o alimento. Então, a gente vai ter o mesmo alimento cozido de duas formas diferentes. Ai, que legal. E vai trazer texturas diferentes para isso. Para o prato. E é uma receita vegana. É uma receita vegana. Legal. Eu estou usando, inclusive, o creme de castanhas. Eu sei que não é tão barato, só que o que acontece? Para essa pauta, para uma receita antioxidante, eu precisava das oleaginosas. Tá. Mas poderia ser um inhame cozido, cremoso. Pode ser creme de ricota, pode ser o que você tem na sua casa, tá? Eu estou usando creme de castanhas para combinar com a pauta do Roberto. Perfeito. Preciso também de folhas verdes escuras, porque através delas é que a gente vai obter uma gama de nutrientes diferenciados, tá? E a cúrcuma, além do poder antioxidante, ela vai trazer uma cor muito agradável para o prato. Então, o quinoa cozida com cúrcuma traz uma outra vontade, né? E a gente come com os olhos, né? Que legal. E a cor, né? Muda também. Sim, exato. Parece até que é um risoto, aquele milanês, né? Famoso. Parece gordo, mas amado. Tá vendo, gente? É essa parte do parece gordo. É bem facinha essa receita, bem gostosa. Vamos lá. Vamos começar, então. Opa, então vamos lá. A quinoa você deixou de molho? Então, essa eu não deixei de molho. Carol, o que que acontece? Eu só lavei. A quinoa tem que ser bem lavada para não trazer um sabor residual amargo. Tá. Risoto, gente, perde muito ponto, tá? Então, assim, o ponto ideal para a gente fazer o cozimento dessa quinoa é mais ou menos sete minutos. Tá bom. Tá? Então, para não perder o ponto, eu não deixei ela de molho. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite. Todo mundo conhece a minha técnica. Isso, do pincel. Refogar cebola e alho, gente. Esse vai ser o meu sabor aqui para a minha quinoa. E vai render bastante, né? Porque a quinoa, ela aumenta muito. Não, olha só. Só de molhar ela, ela já quase que duplicou o tamanho, Carol. Então, cadê meu alho? Tá aqui. Aí. Isso. Comidinha caseira? Você quer aumentar um pouquinho? Então, eu tinha aumentado aqui. Esse. É. Pronto. Vamos pôr fogo aqui, gente. Tá aí. Água aromatizada sempre. Isso. Olha que chiquérrima aqui. Como chama mesmo essa frutinha que eu sempre esqueço? Ela é a... Ah, eu sempre esqueço. Nossa, agora só para você falar. Aqui é a Fisales. Isso, Fisales. Que é a folha e tal, a flor e tal. É isso. Olha que bonito que tá. Fica a dica aí. É um tipo de berry. É. Uma das famílias das berries. É a golden berry, né? É a golden berry. Só que ela é golden. Olha. Ela tem cor de ouro. Muito bom, tio. Rica em ferro, viu? Mulheres anêmicas, ó. Vegetarianas. Rica em ferro e rica em carotenoide. Nós vamos falar das cores. É, olha esse laranjão lindo aí. Maravilhoso. Bom. Ela é uma ótima fonte de ferro, né? Saúde para todos. Principalmente para o vegetariano. Bom, coloquei aqui a cebola, coloquei o meu alho. Vou colocar aqui os grãos da minha quinoa. E eu vou dar uma leve refogada nela. Tá. Ah, é aí que você dá o sabor, o truque da história. Então, é importante você fazer isso até pela digestibilidade, né? Quando você, eles chamam de destrenização. Que você dá, você quebra essa camada mais dura do grão e aí você melhora a digestibilidade. Tá. Bom, feito isso, eu já vou pôr a minha cúrcuma pra poder ativar ela e trazer mais cor pro meu prato. Já, agora. Já, agora. Ó. Cúrcuma tem que ser de boa qualidade. Poderia estar usando risoma aqui ao invés dela em pó, tá? E vou começar. Ela vai começar a dourar. O que que acontece? Só o fato de eu ter lavado ela e ter deixado ela molhada, ela já foi amaciando, entendeu? Então, eu também tenho que tomar cuidado com isso. E esse é um passo do risoto tradicional com o arroz que eles usam, né? Sim, porque você quer... É, exato. Você também quer tirar o amido daquele arroz, né? Entendi. Eu vou colocar já uma perguntinha pro doutor Roberto, a gente já volta, Maluzinho, olha lá. Vai lá. Na tela, então, quem escreveu pra gente. Obrigada, Tamiris. Um beijo. Qual alimento é mais rico em ferro e cálcio e vitamina? Então, vamos dar um exemplo de origem animal e vegetal, pra ficar democrático, né? Tá. Então, ferro de origem animal, o maior exemplo é a carne vermelha. Realmente, é um dos alimentos mais ricos em ferro. Do reino e vegetal, os vegetais verdes escuros, então, agrião, rúcula, né? Os vegetais verdes escuros, de um modo geral, tem bastante ferro. Inclusive, cálcio. Do reino vegetal, tem nos vegetais verdes escuros. Tem no repolho, tem no gergelim, que é uma boa semente rica em cálcio. As sementes, geralmente, tem cálcio. Oleaginosas, muito pouco. O amaranto tem bastante. O amaranto tem cálcio. A própria quinoa tem um pouco. E do reino animal, os derivados de leite. Os lácteos seriam os mais ricos em cálcio, né? Como hoje tem pessoas que evitam leite, né? Mas eu sempre preconizo ficar com algum derivado. Uma coalhadazinha, um queijo mais envelhecido, pra você ter o cálcio aí e já ter aquela quebra da lactose, que a gente sabe que não é muito interessante dentro dos lácteos, né? Vamos já colocar o primeiro grupo na tela, então. Vamos falar dessas cores. Olha lá. Verdes escuros, doutor Roberto. Benefícios, então. Então, vamos lá. Os verdes escuros, a clorofila que dá essa cor verde pro vegetal, ela tem no seu centro o magnésio. É uma estrutura que precisa do magnésio pra se estabilizar. Então, por exemplo, o magnésio, os vegetais verdes escuros, por serem fontes de magnésio, ajudam a regular a pressão arterial. Não que eles vão tratar uma hipertensão arterial, mas eles, na fisiologia do corpo humano, o magnésio é fundamental pra regular a pressão arterial. Então, acho um alimento muito rico pra isso, além de serem fontes de fibras também, muito bom pra regular o intestino e são fontes de ferro do reino vegetal pra mulheres vegetarianas, né? Que querem ter uma abordagem, que tem um aporte maior. E de qualquer forma, comentamos aí da questão da absorção, dá pra dizer de algum desses grupos o que talvez seja mais difícil a absorção ou nesse ponto eles são todos iguais? Ou, né, nessa questão das vitaminas? Sim, por exemplo, bom exemplo do ferro. O ferro de origem vegetal, a absorção do intestino é baixa. Em presença da vitamina C, absorve bem mais. Então, se numa saladinha aí verde, né, você jogar um limãozinho pra temperar, né, aí seria interessante pra aumentar a absorção do ferro. O ferro de origem animal, ele não precisa de nenhum coadjuvante pra ajudar. A absorção dele já é boa sem precisar de um extra do reino vegetal, que é a vitamina C legal. E o cálcio diminui a absorção do ferro. Tá. Tá, principalmente de origem vegetal também. Então, anêmicas, cuidado pra ingerir um alimento rico em cálcio junto com um alimento rico em ferro. Vamos pro próximo grupo, olha lá na tela, daqui a pouquinho tem perguntinhas. Vamos lá, alaranjados, benefícios bons para os olhos, pra pele e imunidade. Então, primeiro que são fontes de caroteno, né, caroteno é uma pré-vitamina, ela vira vitamina A, são fontes de vitamina A também. Aliás, os carotenoides é uma família enorme, que variam de muitas cores, desde um amarelinho, laranja, passando até pro vermelho. Então, os carotenoides são fantásticos, são pré-vitaminas A, também atuam na imunidade, porque a vitamina A é fundamental pra imunidade. A vitamina A, que o beta-caroteno vai se transformar, né, esses alimentos alaranjados são ricos em beta-caroteno, pros olhos, pra visão, né, pra pele, pra qualidade da pele. Eu ouvi falar em pele de pêssego, a pele de pêssego, porque o pêssego, ele tem carotenoide e ajuda muito na vitamina. Ah, maravilhosa, Malu, é isso mesmo. Agora, eu também já ouvi, doutor Roberto, que em alguns momentos, enfim, se a pessoa exagera um pouquinho, ela também pode deixar a pele parecendo, né, mais alaranjada, né? Chama hipercarotenemia, aumento de caroteno no sangue. E não mata ninguém, só deixa o tom da pele alaranjada, a gente errou muito na infância. É, nosso filho ficou laranja. Palma da mão. Tudo, ele ficou laranja. Fica com a palma da mão amarelada, a orelha. A gente olhou, falei, ele tava com problema de fígado, tá? E eu levei no pediatra, eu já médico. Ele falou, Roberto, você tá dando muita coisa de laranja pra ele. Aí a gente foi ver a sopinha dele, era tudo laranja. Era tudo laranja. Era tudo cenoura. Cenoura, abóbora. Não é um problema, porém... Não, mas traz desconforto visualmente, né? Não é tóxico, mas tudo exagero, não precisa, né, Carol? Coisa mais linda, ele, laranja. Saber como tá balanceado. Que saudades, né, Valor? Desculpa, Glaucia, vamos agora pra perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente. Olha lá. Já, já eu passo mais ingredientes pra vocês. Débora, um beijo, obrigada. Quais alimentos, então, são bons pra cuidar do fígado? Muito bem, Débora. Aí a gente precisa dos compostos que contêm enxofre no alimento, chamados compostos sulfidrílicos ou enxofrados, ricos nos vegetais verdes, principalmente crucíferas. Brócolis, couve, agrião também, né, não é uma crucífera, mas muito bom, rúcula, né? Então esses aí pro fígado são excelentes. Agora, doutor Roberto, pergunta importante. O consumo, né, pra consumir alguns desses alimentos, é... Branqueá-los, como a Malu já ensinou algumas vezes, ou até outras técnicas, pra diminuir algum desconforto? Porque, de fato, eles podem gerar mais gases mesmo, né? Pelos compostos enxofrados. O enxofre em si, ele também gera, depois da digestão, né, um cheiro característico. Brócolis, quem come, sabe que tem um cheiro estranho. Né, aquele cheiro mais de, né, de enxofre, né? E alguns, aí as leguminosas, feijão, evilha, lentilha, grão de bico, soja, tem rafinose, que é uma fibra, que se a gente não prepara bem, não deixa em demolho, né, faz toda uma preparação, ela, a digestão dela é péssima, estufa, dá desconforto, né? Mas compostos enxofrados, geralmente, se comer muito, a gente paga um preço por isso. Mas se branqueá-los, enfim, tem alguma técnica pra diminuir a chance? Existe, o branqueamento, que é um pré-conzimento, você colocar numa água fervente, poucos minutos, minutos, gente, é coisa de segundos, na verdade, e resfriar rapidamente, e você também, o vapor, o vapor ajuda também, né? O molho, então deixar de molho, de demolho, você também vai retirar os fatores antinutricionais do alimento, você melhora. Mas tem que ser em água filtrada, ela tem que ser acidificada, então tem que colocar ou vinagre ou limão, e o molho se faz na geladeira. Ah, não é fora. Não. Não é naquele cantinho ali da pia. Isso pras leguminosas. Isso pra, exato. Pras leguminosas. Exato. Tá aí. Perguntinha para, doutor Roberto, na tela, já já a gente volta com o risoto da Malu. Alessandra, um beijo, obrigada. Alessandra, dizem que quando se congela o arroz cozido, perde a carga de carboidratos e abaixa a absorção. Seria verdade? Quem dera, né? Olha, Alessandra, eu ia congelar tudo. Gostei da pergunta, Alessandra, mas não tem estudo que comprovou isso, não. Aí a questão mais é a gastronomia, se muda a textura, se muda a palatabilidade, mas em termos de não virar carboidrato, deixar de ser carbo e não absorver, pra não absorver é impossível. A gente vai digerir e vai absorver. Agora, dá pra diminuir o índice glicêmico, que é colocar uma fibra, não comer o arroz puro, pra poder absorver mais devagar e não dar aquele pico de glicose e insulina no sangue, mas vai absorver e vai continuar sendo carboidrato. Não tem jeito. Não tem jeito. Seria bom. Não só comer congelado, tudo congelado que a gente não engorda. Eu só ia comer congelado. Vamos lá, eu vou passar, Malu, os ingredientes do creme de castanha. Se eu só colocar, eu preciso colocar agora um milho. Ah, é verdade, tem um passo aí. Então, eu deixei os meus grãos darem uma leve torrada, agora eu vou colocar o vinho. Ó, esse álcool, ele vai ser absorvido, tá, Carol? Deixa eu colocar aqui também, ó, eu vou colocar metade dos meus grãos aqui também de milho. Aqui ele tá cru, né? Tá cru, eu só higienizei e cortei, tá? Tá, então ele tá cru aqui e ele vai cozinhar junto com o meu risoto. O que que vai acontecer, Carol? Agora, os grãos, eles vão absorver esse vinho, o álcool vai evaporar. Tá. E eu vou começar a usar o meu fundo de legumes que eu preparei em casa. Como ele é um prato que eu não tô usando absolutamente nada de lácteos, etc. O que que eu fiz, Carol? Esse caldo de legumes, eu preparei ele com cascas de parmesão. Por quê? Porque ele vai me trazer um pouco do umami, aquele quinto sabor. Sério? Então eu tenho, sim, é uma forma maravilhosa da gente conseguir trazer mais sabor. Então eu tenho cenoura, aipo, salsinha, eu coloquei um tomate por causa da cor também. E eu coloquei as cascas sem aquela capa preta, sem aquela capa de plástico, né? Só a casca do parmesão. Puxa. Isso traz todo um sabor diferenciado. Chocada, não sabia que tava certo. Então começou a absorver, porque é isso, vai ser rápido, são sete minutos, gente. Gente, eu venho com o meu fundo de legumes. Ó, já tá o aroma do vinho subindo, que é gostoso, né? Isso, e eu já deixei coado também o meu caldo, tá, gente? Tá, aí você vai regando. Eu vou regando. Quando ele estiver cozido, quando ele estiver pronto, aí sim eu vou entrar com o meu creme de castanhas, que aí a gente já pode começar a fazer o preparo. Tá bom. Antes tem perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Sara, um beijo. Na receita pode substituir grão de bico por lentilha, pois tenho bastante em casa? Pode. Acho que no lugar do milho, né? Sim, no lugar do milho. Não, e você pode usar até mesmo, você pode dar uma leve triturada, deixa ele de molho, igual você vai fazer o falafel. Como você prepara o falafel, o falafel ele é preparado com grão de milho cru, que você deixa de molho de um dia pro outro, grão de bico. Grão de bico, tá. E aí você tritura ele levemente e no lugar da quinoa você usa ele. Tá. Vai ficar bacana também. Dá uma cremosidade, né? É, não, ele vai ficar parecido com um grãozinho. A cremosidade, ele não vai conseguir soltar porque eles não têm amido, mas você vai vendo o creme das castanhas. Tá bom. Tá? Perfeito. Ingredientes, então, do creme de castanhas. Ai, como isso é gostoso. A gente vai usar uma xícara e meia de chá de castanhas cruas, uma ou duas colheres de sopa de suco de limão, uma colher de sopa de levedura nutricional, é opcional, uma colher de chá de sal marinho, uma colher de sobremesa de azeite de oliva e uma xícara de chá de água ou do caldo de legumes, o mesmo caldo que a gente está usando, então, no risoto. Cozinha, gente. Tem o professor Delmas, que é o meu mestre, amo de paixão, ele sempre fala, cozinha, água é para lavar a louça. Tem que cozinhar com caldo. Adorei essa parte. É, mas é verdade. Beijo para o Delmas. Paramos no momento importante que você estava fazendo o creme de castanhas. Exato. Gente, não tem segredo, você tem os ingredientes em casa, né? Então, se você não vai fazer com castanhas, por exemplo, você pode fazer com inhame. O inhame é um excelente alimento, vai trazer uma carga maior de carboidrato, mas é uma substituição inteligente, tá? Tá. Você vai bater a mesma coisa. Quem não tiver a levedura nutricional, pode adicionar um pouco de alho em pó. O alho em pó vai trazer também um pouco desse sabor. Pouco, tá, gente? Senão fica muito forte. Tenho meu risoto cozinhando, tá quase praticamente pronto. Tenho meu creme. O segredo desse creme, Carol, é bater bem. Tem que ter paciência para bater, tá, gente? Sem isso, não tem jeito. Tá. Coloquei um tomatinho aqui. Vou colocar, Carol, o resto do meu milho. Eu separo o milho em duas etapas. Certo. Uma parte foi no risoto e a outra tá com o tomate. Eu tenho duas texturas, tá? E aqui, ó, gente, eu vou colocar o azeite. Um pouquinho só de azeite. Não precisa ser muito. Vou colocar sal e vou colocar uma erva, tá? Para poder trazer um sabor. Vou levar ao forno 15, 20 minutos para poder trazer outras texturas para o meu prato, tá, gente? Tá. E, ó, milho assado assim fica muito gostoso. Vale super a pena fazer. Delícia. Então, agora vamos para o próximo tema, né, próximo grupo que o doutor Roberto separou para a gente. A gente já falou dos verdes escuros, alaranjados e agora os vermelhos. Bom, vermelhos. O que que tem, o que que dá esse pigmento vermelho ao alimento? São, é uma família, né, dentre elas tem o licopeno, que é uma família chamada flavonoide ou carotenoide. E o licopeno é fantástico porque, além de prevenir câncer de próstata em homens, foi já publicado em trabalhos, principalmente homens que ingerem mais molho de tomate caseiro, tá? Porque tem um pouco do azeite ali também. Ou assado. Diminui o risco de câncer de próstata, risco de câncer de mama em mulheres. E o licopeno também é excelente para a imunidade. Também ajuda, ajuda na qualidade da pele também. Então, é... E tem a fisetina, é um composto bioativo que dá cor vermelha ao morango. Já foi mostrado que, como suplemento, né, usado também na forma nutracêutica ou ingerido também como morango, é neuroproteção. Por isso que eu coloquei neuroproteção ali também. É diminuir o risco de doenças degenerativas cerebrais. Olha só. Muito bacana. Antes até da perguntinha do público, quando a gente tá falando do tomate, muita gente tem aí dúvida da semente, do consumo da semente, se de fato pode trazer algum problema para a saúde. Sim ou não, Dr. A questão da semente, não que a semente de tomate em si seja ruim. Muitas sementes podem entupir algumas velocidades do intestino. Tá. Então, quem tem de doença diverticular do intestino, que são umas alterações na mucosa intestinal que formam uns buraquinhos, ali às vezes pode parar uma semente e inflamar. Tá. Então, a única contraindicação de semente de tomate é isso. Isso agora existe popularmente de que ele é pró-inflamatório, de que ele traz problemas de ácido úrico. Gente, isso não tem estudo que controla. Certo. Era mais ou menos aí que eu ia, né? Pensei nessa linha. Vamos para a próxima perguntinha do público na tela. Quem escreveu para a gente, olha lá. Obrigada, Angélica. Um beijo para você. Quais alimentos, então, são amigos da tireoide? Importante. Pergunta da Angélica. Tem alimentos amigos da tireoide, Dr. Roberto? Tem, como qualquer glândula, qualquer órgão, precisa de nutriente para poder sobreviver, principalmente produzir o seu hormônio, né? Tireoide produz um hormônio importantíssimo. Amigos da tireoide, selênio, fundamental, que temos nas oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas. Zinco é importante também para a tireoide, está na proteína do reino vegetal, do reino animal e fontes naturais de iodo, né, Carol? Iodo é o principal. Então, algas marinhas, né? Então, alguns derivados de leite, por exemplo, uns iogurtes, uns queijos envelhecidos, tem um pouquinho de iodo também, mas eu acho que algas marinhas e peixes marinhos são os mais interessantes, tá? Fontes naturais, porque o sal é iodado, né? Mas não exagere no sal, por favor. E dá para dizer inimigos? Inimigos, os alimentos que diminuem, que tem componentes que diminuem a absorção de iodo pela tireoide. Então, soja, tome cuidado, não é interessante, uso frequente. As crucíferas, quando cruas, isso sempre que eu falo dá muito comentário, crucíferas é brócolis, couve, couve-flor, couve-manteiga. É que o pessoal exagera, a gente estava tomando todo dia, né? E tem um componente chamado glucosilonato, ou glicosilonato, que diminui a absorção do iodo na tireoide. Na forma crua, crua, porque quando aquecido, cozido, ó, são, aliás, excelentes alimentos, consuma, cuidado com o excesso de crucíferas cruas. Mas tem que exagerar muito na dose, mas cuidado para... Vai fazer o branqueamento, colocar no micro-ondas um pouquinho, já dá uma quebrada, né? Isso, só de aquecido, já está tudo liberado. Tá aí. Vamos lá. Próximo grupo, o Malu. Então, grupo na tela, depois o Maluzinha. Beleza. Eu sigo aí, diretora. Vamos lá. Roxos. Ai, que delícia, tudo muito bom. O componente que dá essa cor roxa para os vegetais chama antocianidina, ou antocianina. São compostos chamados bioativos. Vários estudos mostrando, por exemplo, neuroproteção com as antocianinas, né? Então, ou na forma suplementar nutracêutica, muitos laboratórios, ou a indústria farmacêutica está de olho nos compostos bioativos, né? A gente não vai só comprar remédio na farmácia, a gente vai começar a comprar nutracêuticos, que são para trazer algum benefício, né? A antocianidina está no açaí, na berinjela, que dá cor roxa. Diminuição de risco de doença neurodegenerativa e cardioproteção também. Por exemplo, o resveratrol, que também está na uva, né? Não é o componente que dá cor à uva. O resveratrol tem grande cardioproteção. Diminui o risco de inflamação das artérias coronárias. Então, é um grande cardioprotetor. Doutor Roberto, eu não posso perder o gancho que você comentou da questão dos suplementos. Mesmo com a natureza tão maravilhosa, hoje a gente pode dizer que ter aí tudo numa quantidade adequada, então, para essa proteção que você comentou logo no início, ou mesmo para que a gente tenha uma saúde preservada, né? Só com a alimentação é possível? Sim, aí que eu acho bacana a sua pergunta, Carol. Mais uma vez, sempre pertinente. A diferença do que é manter o meu estado de saúde. Então, para que as minhas células funcionem, elas precisam de nutrientes. De minerais, vitaminas, enfim. Por isso que a variabilidade alimentar é importante. A gente precisa comer todos os minerais, todas as vitaminas importantes. Para isso, não preciso de suplemento. Os alimentos me dão o que eu preciso. Agora, o que está se estudando? O potencial que alguns compostos bioativos têm em termos terapêuticos. Vamos dar um exemplo da curcumina, que é o composto ativo da cúrcuma. Ela tem um poder anti-inflamatório. Tem um laboratório que já lançou, com o nome X, a curcumina em extrato, para quadros inflamatórios. Então, eu estou com uma artrite, uma bursite. Ao invés de eu ficar tomando todo dia aquele anti-inflamatório medicamentoso, que pode trazer lesões renais, que pode ter alguns riscos, eu posso optar em usar um anti-inflamatório menos agressivo ou mais natural, que a natureza me deu, desde que a forma seja correta. Então, é isso que eu acho bacana. O potencial que os nutracêuticos têm na terapêutica, e não na prevenção do risco de doença. A gente previne risco de doença com alimento. Precisa comer, né? Precisa comer, sem dúvida. Só comer direito. Uma luzinha! Vamos lá. Que parte estamos? Ai, que delícia esse creme. Bom, e meu risoto... Gente, eu tenho uma xícara. Eu tenho uma xícara de quinoa. Olha como rende. Olha como rende. Verdade. Bom, o que eu fiz? Nós fizemos o creme, terminei de refogar, vou colocar o meu... aqui, vou colocar o meu creme. Eu poderia ter batido ele um pouco mais, tá, gente? Mas aqui vocês sabem, né? Que me enrola. Ai, mas que delícia. Ele tem uma textura meio de homus, assim, né? É aquele que chamam de maionese vegana? É a mesma coisa esse creme de castanha e maionese vegana ou não? Tem, tem similaridades, sim. Porque a base é castanha, mas essa maionese talvez tenha... O creme, ele é um pouco mais fluido. A maionese, ela vai ficar um pouco mais concentrada como essa. Entendi. Né? Mas são os mesmos ingredientes, basicamente. Tá. Tá? Só que tem gente que coloca um inhame pra bater junto, porque o que acontece? Como, mesmo quando você bate qualquer oleaginosa, ela nunca vai ficar totalmente lisa. Uhum. Pra isso, eu preciso trazer algo que traga cremosidade, né? Ou uma biomassa de banana verde, ou um inhame. Entendi. Mas olha que delícia, doutor. E tá pronto. Hum! Tá? E tá muito saboroso, gente. Muito saboroso. Quentinho. Hum! Daqui a pouco vai sair o tomatinho. Ai, ai, ai. E aí eu queria mostrar exatamente isso, Carol. Aí eu tenho aqui o meu milho e o meu tomate, que foram feitos à parte. E o milho vai ficar com uma outra textura. Vocês vão experimentar, vocês vão ver. O milho que tá aqui, que tá cozido, só. E esse aqui que foi assado. Fica bem diferente, gente. Muito bom. E eu vou montar o pratinho de vocês, pra vocês experimentarem. Ai, que delícia. Na tela, então, a gente tem mais um grupo pra fechar. Olha lá. Vamos lá. São marrons. A gente, poucas vezes, né, para para percebê-los. É, na verdade, as sementes, né, oleaginosas, amêndoas, né, avelãs, né, ela tem esse invólucro marrom, né, mas dentro nem sempre é marrom, geralmente são brancos, né. Então, aí tem como exemplo, o bacana do que eles têm internamente, é que eles são ricos em vitaminas do grupo B. Isso gera energia pro corpo. Então, todo processo de geração de energia precisa de vitaminas do grupo B. Esses exemplos aí que a gente viu, de castanhas, nozes, amêndoas, cereais integrais, e tem as leguminosas aí, feijão, lentilha, ervilha, né, o feijão também pode ser chamado de marrom, mas tem outras cores, mas enfim, eles são fontes de fibras, ajuda a regular o intestino, são fontes de selênio, então são bons como antioxidantes e geram energia pro corpo, né, pro cérebro, pro músculo, então são bem-vindos nesse sentido. Cereais, quem é que não come a tua batata, né, tua batata doce, teu arroz integral. O quiabo entra nos verdinhos, é... Ele é um legume, né, se não me engano, salvo esteja enganado, porque se classificassem às vezes a gente louquinho, né. É, porque ele, engraçado, né, alguns... Ele entra com um legume, Riquinho. É, um legume. É, ele é do grupo dos verdes escuros, quando você identifica, mas internamente ele tem semente, enfim... Sim, o alimento é muito completo, né, Carla? A gente fala da maçã, ela tem uma casca vermelha, mas ela tem a polpa, né, então se a gente pegar o alimento e aproveitá-lo, a gente fala muito disso, aproveitamento integral dos alimentos, quantas vitaminas e minerais a gente joga fora na folha, no caldo, na raiz. Então, na verdade, se a gente puder aproveitar o alimento como um todo, nutricionalmente, fantástico, melhor. Não, e que bom falar, porque inclusive, gente, nesse risoto aqui, no meu que eu preparei em casa, os talos do agrião, eu usei ele na massa do risoto. Então, colocou ali pra refogar. Sim, isso. E aí, as folhas, eu faço só a finalização. Ai, que delícia! Bom apetite, então. Fantástico. Não dá tempo, Glaucio, mais uma perguntinha? Então, vamos experimentar, doutor Roberto? Vamos. Doutoramos tudo. Ai, mas é muito bom, gente, porque eu fico com saudades, né, quinzenal, mas a gente tem saudades. Fala a verdade. Nossa senhora. Malu, gente, olha esse azedinho no final. São sete minutos, sete minutos pra você preparar esse prato. A comida da Malu é boa, né? Tô passando bem, viu, porque a gente, na quarentena, teve que dar folga pra nossa funcionária. A Malu trabalhou muito, Malu. Porque cozinhar em casa não é fácil. Mas passei bem. Passamos bem, né? Eu e meu filho, Caçula, que tá com a gente. Muito bom. Parabéns. Deixa eu dar só mais uma mordidinha, Glaucia? Muito bom. É fácil, né, gente? Colocar a saúde no prato é muito mais fácil do que você pensa. Não tem uma coisa, põe outra. Escreve pra mim que eu ajudo nas substituições. Muito simples. Quentinho, bom demais. Então, dando tchau pra gente de todos os lados aqui. Tchau. E a Glaucia já tá dando tchau pra mim aqui no ouvido também. Glaucia, eu vou guardar pra você, hein? Tem que agradecer essa dupla maravilhosa. Sempre incrível tê-los aqui. Quem quiser acompanhar o trabalho do Dr. Roberto, site novo, doutorabreviado robertonavarro.com.br. Vai lá. No Instagram, só informações incríveis, né? O Dr. Roberto é muito sério nas redes sociais, vai lá pra segui-lo, arroba doutorabreviado robertonavarro, tudo junto. A telemedicina continua, mas claro que os atendimentos presenciais também. Arroba doutorabreviado robertonavarro, tudo junto. E o Instagram da nossa chefe, que tem lá todo o planejamento também de aulas online, de tudo, de receitas, tudo que o Malu faz com carinho. Tudo lá. Ai, o livro é maravilhoso. Nutrasaudinacozinha.com.br, lá no Instagram, tem que seguir, arroba chefemalolobo, arroba chefemalolobo, tudo junto. Queridos, um beijo enorme. Agradecemos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho